A partida já começou! Precisamos de alguns disparos com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida. Vai ter um mostrurado e é um gol pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Caralho! Last Vance! Olha isso aqui, cara! O adesivo que tem aqui, Faren! Olha o adesivo que tem! Last Vance! Por Deus, você é Last Dance, né, moleque? Tem, juro por Deus! Last Vance, velho! Acabei de pegar essa coach! Adesivo Last Vance! É do Vini! É o dança do Vini! Vamos, vamos, vamos! Caralho! Last Vance, porra! Last Vance! Tá aqui! Juro por Deus! Last Vance! Last Vance! Feira laça do coach! Lógico que não, pô! Ele foi mostrar uma flash que eu já estou usando, já faz... Faz o quê? Faz oito antes, um ciente. Oito ciente! Minha oitava, um ciente jogando, minha oitava, um ciente jogando, tá com essa flash por vinte toda hora. Ele, moleque, eu vou te mostrar uma flash aqui. Vai revolucionar o meta. Toma! A mesma! Da hora, né? Eu gosto disso aí, velho! Novidade, né? Mas, pô, eu fui cuzão, eu podia ter falado pra ele, pô, mano, caralho! Aí você mandou, hein, velho! E começa a continuar fazendo a mesma, né, tá ligado? E continuava fazendo a mesma, naquele... Aí, pô, é a mesma, tá aí, pô, né? Pelo menos dava a moral pro coach, né, mano? Só que eu tenho um problema sério que eu não consigo mentir, velho! Falei pro Boltz, caralho, o Boltz, ou bateu uma lá, né? Falei pro Boltz, né? Aí o Boltz virou e falou, ah... Vou... Vou bater uma também, sei lá o que. Falou assim, eu cheguei pro Boltz e falei, assim, o Boltz, você consegue bater duas? Aí ele falou, ah, duas não dá, né? Eu falei, que isso? Esse cara só não bate duas, não. Ele, ah, pô, se pá, dá, né? Se pá, eu consigo bater duas. Falei, ah, então bate uma pra mim, pô, né? Bate uma pra você, uma pra mim. Ah, quis não? Não quis, não? Esses dias a mãe do... A mãe do... Não sei se eu posso brincar ainda, não sei se, né? Se existe essa intimidade ainda, mas vou falar baixinho aqui. A mãe do Vini mandou nude e não podia nem mandar de volta, velho. Porque, porra, o bagulho, né? Não tá nem feito, né, velho? Nós não tem intimidade? Ou ainda não? Mais ou menos? Mais pra mais ou mais pra menos? 55? Então, pra intimidade. Ah, se é mais de 50%, perdeu. Sua mãe mandou nude pra mim. É? É isso que você ouviu. Pois é. E nós tem intimidade, talvez você não tenha audição. Mas já era um problema meu. Eu não repito o que eu falo.